O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o toque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui Baal tem que cair, sua resposta é fogo sobre altar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui E ele vai passar aí dentro do seu lar E vai dizer assim a quieta timar Porque quando o Senhor ordena o mal tem que se retirar